Depois da tempestade da bonança para alguns passageiros, os principais índices bolsistas encerraram a sessão de quinta-feira em terreno positivo. Lisboa foi a segunda praça que mais recuperou, 2,72%, superada apenas por Milão, com ganhos de 4,2%. Londres, Frankfurt, Paris e Madrid não chegaram aos dois pontos percentuais. Também o preço do barril de Brandt subiu impulsionado pelas declarações de Mário Draghi depois da reunião do BCE que transmitiram tranquilidade. Ainda assim, não convenceram todos. A queda dos preços do petróleo, a economia chinesa a abrandar, a fraca liquidez da banca, tudo isso afeta a economia. Espero que o cenário melhore à medida que o ano avança, mas por agora não parece que vá melhorar. O que me põe nervoso é que se continuarmos com estes solavancos do mercado, isso vai começar a minar a confiança dos consumidores em alguns países do mundo desenvolvido. A situação atual levanta questões. Trata-se de uma correção ou de uma nova crise global. As opiniões dividem-se. À imprensa britânica, o economista norte-americano, Nouriel Robini, afirmou que não acredita que se trata de uma nova crise como a que começou em 2008. Já o empresário George Soros é mais pessimista e afirmou à Bloomberg que a situação atual se assemelha à que ocorreu no passado.